Sexta luta do card preliminar, fechando o card preliminar. Depois dessa luta que você só acompanha no Dazon, corre lá, dazm.com.br, dazon.com.br. Os primeiros 30 dias grátis, depois você só paga R$19,90 por mês. Comandando ali o centro do queijo João Oliveira. Muito bom, João. Muito bom. Tem mais altura, né? O Yuri mais envergadura. Mas a agressividade toda nesse início é do João Oliveira. Segura novamente a perna do Yuri. Mas essa vez não respondeu ali com o low kick. Normalmente com o low kick, explodindo na coxa esquerda do Yuri. Você queira esse jab direto ainda não. Está muito bem na trocação, bem solto, o Muay Thai bem solto. Trabalhando bem o low kick. Conseguiu defender bem a entrada de queda por ali no Yuri, hein? Excelente movimentação do João Oliveira. Triângulo de mão, hein? Já encaixando o triângulo de mão. Pode terminar a qualquer momento essa luta. Libra Norte Sul. Pressão do João Oliveira. Busca para a bola! Aqui me abriu! João Oliveira! A fera está solta, meu amigo. Não deu nem para relembrar o filme da máquina. O homem já venceu. Olha, espetacular. Abassalador, né? Venceu muito rápido. Estava muito bem na trocação. E aí obrigou o Yuri, que é especialista na trocação, tentar algo diferente. Quando o Yuri entrou em queda, o João Vitor enxergou a oportunidade, se defendeu bem. Olha como ele é muito técnico, né? Aplicou ali um belíssimo triângulo de braços. O triângulo de mão. O Anaconda Choke. Ele está aí, ó. Que finalização, que vitória. Menos de um minuto. Espetacular. Espetacular. Sexta luta dele no Jungle e essa grande vitória aí agora em casa, né? Diante da sua torcida, o João Vitor. E depois da luta que tivemos, na quinta luta do card preliminar, nada melhor do que terminar o card preliminar dessa maneira meteórica, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Realmente, terminando o card preliminar com chave de ouro. Bom, vamos a anúncio da vitória, então, na voz dele, a voz Trumont de Sandrimas de Cantos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Aos 57 segundos do primeiro round, vitória por finalização em triângulo de mão, de Daimon, João Oliveira! Grande vitória do João Oliveira, mas ser entrevistado merece. Parabéns, caro vitória, cara. Vida, João Oliveira, sou ali. Missão cumprida? Missão cumprida, eu estava preparado para tudo, em pé, no chão, no ar. Quando a luta aconteceu, eu estava bem preparada. Esse treino de mão, eu faço muito bem. Graças a Deus, teve essa posição em Caxela, bem finalizei a luta. Parabéns.